Gente, folga de vestibilidade e folga de costura são duas coisas totalmente diferentes, tá bom? A folga de vestibilidade é o que a gente coloca a mais no molde, que é pra pessoa vestir, pra ficar aquele folgadinho na roupa. Então, vai depender do modelo, né? Mas a gente sabe que a folga de vestibilidade a gente vai colocar especialmente na lateral da peça, né? Então, se eu quero uma roupa folgadinha, mas que acompanha o corpo, que não é muito larga, eu vou colocar um centímetro aqui, uns dois aqui na cintura e um e meio aqui no quadril, por exemplo, tá? É uma sugestão, tá? Porque aqui a gente não pode deixar muita folga, porque senão fica prendendo o movimento, tá? Também se for uma roupa sem manga, fica aparecendo, sutiã, né? Não é legal. Mas na cintura a gente geralmente coloca um pouquinho a mais do que no busto e no quadril, tá? Que é onde a gente movimenta mais. Então, em geral, assim, eu coloco um a um e meio, dois e um e meio, mais ou menos, tá? Depende da pessoa, então fica aqui, tá? Então, aqui eu dei uma folga, vamos imaginar aqui uma folga de vestibilidade, tá? Aqui, no ombro, no decote, na cava, não tem folga de vestibilidade, tá? É só na lateral. Aí, depois do molde pronto, então, molde pronto, tá? Modelei, pus as folgas de vestibilidade. Aí, sim, eu vou colocar um centímetro de costura ao redor dele todinho, tá? Porque eu vou ter costura em todas as partes desse molde, né? E aí, eu vou pensar. A barra, por exemplo, é uma coisa que a gente também tem que pensar. Será que eu vou fazer essa barra com um overlock virado uma vez? Será que eu vou fazer essa barra virada duas vezes? Então, se for virada uma vez, um centímetro pra baixo. Se for virada duas vezes com um centímetro cada dobra, dois centímetros pra baixo. Se for uma calça, que eu quero uma barra mais larga, que a barra seja reta, tá? É importante, porque se a barra for curva, mais curvadinha, a gente não consegue fazer barra virada larga. Aí, a gente tem que pôr um revel, tá? Então, é importante prestar atenção nisso. Então, finge que eu vou só fazer uma virada uma vez. Então, um centímetro aqui. Pronto, meu molde tá pronto pra cortar, tá? Então, aqui eu já tenho folga de vestibilidade e folga de costura. Duas coisas diferentes que a gente tem que pensar de maneira diferente. Então, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima!